Juca Juca Ficou desapontado Declarou um delegado Por saber se amor é crime ou se samba é pecado Ilegitima defesa Batucou assim na mesa O delegado é bamba Na delegacia mas nunca fez samba Nunca viu Maria O delegado é bamba Na delegacia Mas nunca fez samba Nunca viu Maria Juca foi toado em flagrante Como meliante Pois sambava bem diante da janela de Maria Bem no meio da alegria A noite virou dia O seu luar de prata Virou chuva fria A sua serenata não acordou Maria Juca Ficou desapontado Declarou um delegado Por saber se amor é crime ou se samba é pecado Ilegitima defesa Batucou assim na mesa O delegado é bamba Na delegacia Mas nunca fez samba Nunca viu Maria O delegado é bamba Na delegacia Mas nunca fez samba Nunca viu Maria O delegado é bamba Na delegacia Mas nunca fez samba, nunca viu marinha O delegado é pamba